Opa, bom dia galera, bom dia pra quem tá acordando cedo, tá acordando pra batalha Vamos lá, mais um dia a dia do marido de aluguel Vamos mostrar o serviço do dia de hoje, hoje o primeiro serviço é bem cedo Tô aqui, tô em casa aqui ainda, mostrando aqui, ó, vamos ver que horas são agora Deixa eu ver Deixa eu pegar a lanterna aqui Seis horas, seis e pouco, ainda tá noitinho ainda Deixa eu apagar aqui Vamos lá galera, bora, bora, bora Os trabalhos não podem parar Vamos mostrar hoje o dia a dia do marido de aluguel Vamos tomar um cafezinho Já saí de casa com o bucho cheio, hein Bom dia, bom dia pra quem tá na batalha Valeu, daqui a pouco eu volto, hein Porque eu já já almoço aqui Hoje vai ser o dia a dia do marido de aluguel Parte, episódio 2 Aí vou mostrando os clientes Beleza? Valeu! Um cafezinho Um cafezinho preto Pra acordar Olha, ligar a TV aqui, ó Tem TV na cozinha, hein Aqui, ó, lá no suporte De teto É que a esposa pediu Queria uma TV de qualquer jeito na cozinha Tive que instalar Ela queria no teto Que dia eu mostro aqui os serviços Que eu já fiz aqui em casa Ah, e eu já vou dando então Vou fazer uma série aqui em casa É A série Ferreiro Como é que é? Casa de Ferreiro e Espeita de Pau Deixa eu acumular muitas coisas aqui Vou começar essa série Vou começar a consertar as coisas aqui Então vai vir uma série Fica esperto aí Casa de Ferreiro e Espeita de Pau Beleza? Então vamos lá Um cafezinho aqui Um pãozinho Já que já começa o dia Beleza? Opa! Beleza! Vamos lá Vamos acompanhar aqui o dia a dia, né Do marido de aluguel Hoje aqui é o episódio Episódio 2 Episódio 2 Cliente 1 Hoje a princípio temos 3 clientes Atendendo o dia Atendendo o dia Beleza? Vamos lá Vamos mostrando aqui Um pouco das ruas aqui Dos Das cidades Dos centros urbanos A floresta de pedras Beleza? Olha lá Já chegamos no primeiro cliente Vamos acompanhar aqui As ruas aqui Eu gosto de ficar mostrando Um pouco as ruas Paisagens Paredes Comenta aí se vocês gostam De ver também Posso ficar vendo As cidades As ruas Paisagens Comenta aí Deixa aí no comentário Comenta aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL COMPAR A CIDADE NO BRASIL ROBjin AB Nu Aquela pia não tinha opção, não dava pra pôr no meio, centralizar, pra ficar mais bonitinho. Ou tinha que, ou um lado ou outro. Você viu lá que o engate, né, no meio não encaixava. E também não quis colocar o engate onde tava saindo a água, no próprio, dentro da peça, né, da coluna lá. O engate flexível, poderia ficar um pouquinho mais escondido. Não, não preferi que ali não tem registro, fazer manutenção. Aí eu resolvi colocar dois engates, porque um, a mão fica só lá dentro, fica mais espaço, mais livre. A única coisa que tem rosqué é lá na torneira. E lá na parede, na parede dentro daquela coluna, pra fazer manutenção ali. Sem registro. Como é que faz? Se precisar fazer manutenção ali e não tem registro do geral, lascou. Dentro daquela peça, imagina você ter que depois fazer... Pra você conseguir fazer uma manutenção, você vai ter que tirar a pia inteira. Pra poder... Ou você vai ficar ali por baixo, aí jorrando água. Impossível fazer manutenção daquele jeito. Impossível. Então eu tinha que colocar um do lado, coloquei do lado e o rabicho saindo do lado assim, né? Fora da peça e entrando por baixo. Aí que se eu for solicitar de novo até outro profissional que for, vai conseguir fazer uma manutenção mais tranquilo. Tranquilo, né? Mais tranquilo, de certa forma, né? Porque não vai estar lá dentro. Imagina, água não poder, não conseguir fechar a água? Impossível. Impossível. Então só explicando ali por que que ficou fora o sifão e o engate, né? Da água lá. Porque se eu volto lá, outro profissional volta, não vai... Não vai ter tanto dor de cabeça. Como é que vai ter que soltar uma pia inteira pra conseguir fazer manutenção? Às vezes, porque a água não fecha, não tem onde fechar registro. E lá dentro não tem como soltar e vai ficar jorrando água e você não tem espaço pra mexer. Então foi só deixando essa explicaçãozinha aí. Vai que alguns não entendeu ali por que colocou do lado do outro, né? Beleza? Valeu. Opa, vamos lá. Partiu. Partiu o cliente. Vamos lá. Aqui, deixa eu ver. Aqui é o atacadão. A bandeira ali. Atacadão aqui na Vila Holanda. Osasco. Esses prédios aqui, tem alguns clientes nesse prédio. Mas eu vou nesse aqui, ó. Eu vou nesse prédio aqui, ó. Isso aqui, acho que inaugurou recentemente, hein? Isso aqui, se eu não me engano, acho que inaugurou faz uns dois ou três meses só. Então aqui vai ser a primeira vez que eu vou entrar nesse prédio. Vamos lá, já já avorta. Opa, galera. Hoje tá danado, né? Tá avortando aqui, ó. Prédio ali. É de um... Nossa, mano. Que hora que eu não sei se é bom ou não. Quanto mais prédio, mais serviço tem. Eu não sei muito disso, não. Porque os horários são tudo limitados. Então, não sei se é bom, se é ruim ou não. Quanto mais prédio, melhor pra prestador. Sei lá. É que hoje, só pode... O prestador é só até uma hora da tarde, pode entrar. Cheguei uma hora exato aqui. Não podia mais entrar serviço com o prestador nenhum. Nossa, tem prédio. Mas eu vou... Só pode entrar a partir das dez. Das dez às quatro. Tem prédio, pode entrar das nove. É das nove às cinco. Tem dia de sábado, só pode das nove à uma. É, porque é difícil. Aí, sim, beleza. Hoje, só põe um atendimento, então. Fazer o quê? Coisas que acontecem. Isso é o dia a dia do marido de aniversário. Olha lá. Não deixaram entrar, não. O horário não deixou. Já é uma hora. Só antes da uma. Beleza? Tô com as vitruchas. Hoje, só prejou. Valeu, fui. Opa. Aqui, só... Como ela é moradora nova, e recentemente... Recentemente que esse prédio foi inaugurado, né? Então, ela também ainda não sabia das regras. Das regras dos horários, né? Então, aí chegou na hora, o porteiro falou que é só até uma hora, né? Aprestador, entendeu? Liberou, não. Mas ela não sabia, ela também não sabia, foi pega de surpresa. Aí, cancelou. Beleza? Aí, a gente vai marcar pra outro dia, dentro do horário que der aqui, né? Beleza? Então, isso aqui foi mais um dia a dia do marido de aluguel. Valeu! E... Fiz-se embora. Vamos descansar esse dia. Fiz-se embora. Fiz-se embora. Fiz-se embora. A CIDADE NO BRASIL